E ô, suave meu povo? Vim aqui pra mostrar pra vocês a loja Style Geek com os produtos mais fodas do momento. Joias, moletons, tênis e muito mais você só encontra aqui. E calma que isso aí nem é tudo, véi. Usando o cupom ANNICINCO você consegue 5% de desconto em qualquer produto. Tá esperando o que, mano? Depois de ver esse vídeo já acessa o primeiro link da descrição, véi. Você não vai se arrepender. Tamo junto, mano. Com poder ou sem, eu sei que eu me esforcei Pois meu orgulho se levanta por você E capitão, eu não sei se você lembra, mas Quando você me recrutou, eu encontrei minha paz Mesmo de dia eu me senti inseguro e incapaz Mas me trouxeram paz, eu não olhei pra trás Me toma, eu me empreste a graça dessa vez Sei que se eu tá de novo, ela eu morrerei Mas não tem problema se for por você Minha vida eu darei Eu fui feliz e que eu decretei minha vida Quando eu não tinha ninguém, cês foram minha família Então por favor, não chore, eu vou morrer feliz Foram vocês que me deram motivo pra existir E o sol vai repousar Mas vai sempre levantar Com poder ou sem, eu sei que eu me esforcei Pois meu orgulho se levanta por você E o sol sempre vai brilhar Só que em outra imensidão Nela que vai repousar O orgulhoso leão Eu não vou poder ficar Mas logo descansarei Foi uma honra ter vivido com cada um de vocês Capitão Finalmente vencemos o seu pai Mas me desculpa Já não posso mais voltar atrás Acontecei que você tem dão e sentimento E Guilherme, desculpa Não vou dar no casamento Patente não bebe muito Capitão Obrigado Por ter sido meu amigo E por ter me salvado Merlin Eu sempre te amei Ouço o poema que fiz pela última vez O seu amor é solitário É isso, o melhor vinho para embriagar o coração Mas, eu não posso ser o cálice que vai segurar você Ó Deus, eu rezo para que apareça outro cálice que possa abraçar este amor Eu amo vocês Eu amo todos vocês Não importa o pecado que se tenha cometido Eu não sei do seu passado, mas sei o quanto é infeliz Mesmo que eu seja um experimento, eu já tô feliz com isso Só de estar em seu coração é o suficiente pra mim Eu não pude retribuir em seu amor Mas eu sei que eu posso garantir que você me marcou Eu conheço seus sentimentos, então deixarei Gravada em minha pele, o único homem Que me amarei, que me amarei, que me amarei O céu sempre vai brilhar Só que em outra imensidão Ela que vai reforçar O orgulhoso leão Eu não vou poder ficar Pois logo descansarei Foi um honra ter vivido com cada um de vocês